A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre o projeto de lei que institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital. A medida prevê a distribuição de computadores portáteis com acesso à internet aos professores da rede pública estadual. A deputada Luciane Carminati, que já tinha apresentado propostas nesse sentido, se manifestou. Eu já fiz a leitura do meu voto vista na última reunião, favorável. No entanto, eu resgatei um histórico de apresentação de três projetos de lei de minha autoria que tratam do mesmo tema. E, na verdade, apenas para fazer uma justificativa, que, na verdade, não houve por parte do Executivo uma menção sequer aos nossos projetos de lei, que encontram-se, dois deles, um em especial, ainda com voto vista do deputado líder do governo, na CCJ. Como o parecer do relator tem prioridade, foi votado e aprovado o relatório da deputada Barlene Fengler. Eu deveria também ter feito a menção aos seus projetos de lei, ainda mais se foram três, propondo a mesma, com o mesmo objeto. E mais fácil questão de frisar aqui a importância da sua atuação na educação e, principalmente, a preocupação com a qualidade das ferramentas de trabalho ou do espaço de trabalho dos professores para que eles possam executar da melhor forma possível, ainda mais nesse momento que a gente viveu e que a gente viu que realmente é imprescindível que as escolas, que os professores tenham condições de trabalho e os professores tenham a tecnologia disponível para que possam atender os alunos que são, hoje, se a gente for ver, a grande maioria dos alunos têm mais conhecimento em tecnologia do que os próprios professores. E muito porque eles não têm as ferramentas necessárias para trabalhar. O colegiado também aprovou o projeto que altera normas para a transferência de servidores entre as comarcas do Tribunal de Justiça. Cumpre destacar a adequação do conceito de remoção, permitindo a movimentação funcional entre macro-unidades do Poder Judiciário, ou seja, as comarcas e a Secretaria do Tribunal de Justiça. Por fim, as regras trazidas por estes corpo torna-se mais sério e operacional a movimentação funcional do Poder Judiciário catarinense. Obrigado. 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 Obrigado.